Trabalhei um poema pra mim, Marcelo. Coisa linda. Ô, Hernandes, olha a emoção, eu tô derrubando. Meu Deus, olha a emoção. Pega, pega. Deixa eu ver se eu posso. Meu Deus do céu. É homenagem pra mim. É homenagem pra você. Coloca um fundo legal aí. É, eu tô esperando aqui um negócio. Nossa, tá me dando até um... Ah, eu tô nervosa, Hernandes. E eu? É? A gente recebe homenagem, fica todo, todo, né? Eu leio aqui no Marquinho, né? Pode ser. Olha só. Vai. A emoção. Desde segunda eu tô aqui pensando E não sabia o que escrever. De repente as palavras surgiram No momento que olhei pra você. Você é poesia, versos e prosa agora. É o apresentador charmosão, O muso do Bem na Hora. O Carlos quer só sorrisos. O Hernandes a alegria da TV. Dá tchauzinho nos corredores, Beija todo mundo que vê. Anda pela emissora toda, Estaciona na redação. Caramba. Mas só começa a trabalhar Depois do café do Fabão. E tem um topete invocado É de beijar e guardar. Todos os dias às 11, Chega pra te emocionar. O muso do Bem na Hora É muso meu, sim, senhor. E tem um cantinho especial No coração da Demorô. Oh, meu amor! Eu não sabia que você era uma poetisa. Poetisa. Não sabia que você... Você não sabia? Além de todos os dons que você tem... Eu sou poetisa. Você tem mais esse, Demorô. Dom da poesia. Muito obrigado. Você se sentiu lisonjeado? Meu Deus! Não vai chorar, não. Eu tô saindo assim. Olha como é que eu tô saindo. O Marcelo tá chegando com o SBT Interior, A primeira edição. Olha como é... Me sentindo grande assim. Inflado. O cara tá inflado. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Nossa, Demorô, que lindo. Tchau, gente.